E falou, ele serve ao Senhor porque ele tem tudo, ele tem recursos, ele tem uma família bonita, ele tem amigos Aí Deus permitiu Satanás tocar a sua saúde, a sua riqueza e também a única recomendação de Deus foi Só não tire a vida de Jó E assim Satanás fez Só que Jó, ele continuou fiel a Deus Por que? Porque a fidelidade de Jó não estava firmada na família, não estava firmada nos recursos financeiros Não estava firmada nos amigos, mas a fidelidade de Jó estava firmada em Deus Por isso ele diz, com toda convicção Eu sei que o meu Redentor vive Meus irmãos, Satanás tem um certo poder limitado O seu poder de argumentação Com esse poder ele derrubou os nossos primeiros pais, lá em Gênesis, no capítulo 3, verso de 1 a 14 E toda a humanidade nasce pecadora Por que? Porque os nossos pais caíram nos seus argumentos mentirosos lá no Éden Com seu poder de tentação Ele enganou Ananis e Safira E Ananis e Safira mentiram para os apóstolos Diante de uma situação tão simples Que eles poderiam ter falado a verdade Mas Satanás encheu o coração de Ananis e Safira Com seu poder de possessão, ele maltratou um jovem Lá em Mateus, Marcos capítulo 9, versículo 26 Deixando-o quase morto Essa é a segunda característica dele Primeira é a astúcia Segundo o poder E terceira característica é o nosso inimigo É a maldade O verso 12 de Efésios 6 Que lemos há pouco Diz assim Porque a nossa luta não é contra a carne Contra o sangue e a carne E sim contra os principados e protestados Contra os dominadores de este mundo tenebroso Contra as forças espirituais do mal Nas regiões celestes A característica do nosso inimigo Além das tuas e além do poder É a sua maldade Ele só maquina o mal Ele tem estratégia Ele planeja O nosso inimigo Ele tem Uma estratégia para atingir os servos e as servas de Deus Ele faz algo de forma planejada E planeja para o mal Meus irmãos Eu fico observando Às vezes O noticiário O noticiário O policial E de repente Aparece ali uma reportagem Dizendo A respeito de uma nova máquina Que inventaram Para clonar cartão De crédito Ou um novo equipamento Para tirar dinheiro Do caixa eletrônico E eu fico impressionado Com a criatividade Para o mal Satanás tem essa influência Maldade Ele influencia as pessoas Para o mal É a terceira característica Sabendo que o diabo é astuto Sabendo que ele tem Um certo poder limitado Sabendo que ele tem E que ele é mal Nós precisamos tomar Toda a natura de Deus Como Paulo fala aqui Nos versos 13 a 20 Deus irmãos A armadura completa Paulo apresenta aqui A armadura completa De um soldado romano E ele Ele apresenta Cada peça Dessa armadura Ele fala Que na armadura Um soldado romano Tinha um cinto Na armadura Ele usava Uma couraça Fazia parte Da armadura A couraça As botas O escudo O capacete E a espada É o equipamento Todo Da armadura De um soldado Romano O apóstolo Paulo Ele trabalha Cada item Dizendo Como enfrentar Esse inimigo Como enfrentar Esse inimigo Que deseja Tirar O nosso foco De Deus Como enfrentar Esse inimigo Primeiro lugar Ele fala Que nós devemos Estar Com o cinto Da Verdade Paulo Começa No versículo 13 Dizendo assim Portanto Tomai toda a armadura De Deus Para que possais Resistir No dia Mal E depois De teres vencido Tudo Permanecer Inabaláveis Estais Pois Firmes Singindo-vos Com a Verdade O cinto Da Verdade Meus irmãos O cristão Deve ser Se cercar Da verdade Entendendo Que o próprio Cristo É a verdade Ele mesmo Diz Eu sou o caminho A verdade É a vida Ninguém Vem ao Pai Serão por mim Paulo afirmou Nada podemos Contra a verdade Senão a favor Da verdade O cristão Deve se cercar Dessa verdade Que é Jesus Cristo De falar a verdade Sempre Quando o cristão É verdadeiro Ele está Colocando o cinto Da verdade Que vai estar Dando Segurando ali Uma parte Da armadura Para enfrentar O inimigo O cinto Da verdade Quando o cristão Ele fala a verdade Quando ele é verdadeiro Ele não teme O inimigo A astúcia A maldade O poder Limitado Desse inimigo Porque Nada podemos Contra a verdade Senão a favor Da verdade Mas Paulo diz mais Paulo diz que nós Devemos Colocar também A couraça Da justiça Meus irmãos A justiça De Cristo E um coração Que tem fome E sede de justiça Protege o cristão Das sinagros Do diabo Além da couraça Nós precisamos Calçar as portas Do evangelho Do evangelho Do evangelho Da paz Paulo está dizendo Ele tem que se Corvar a Cristo Ele não pode Ele jamais Vai enfrentar Cristo Porque Cristo Já esmagou A cabeça dele Na cruz do Calvário O cristão Precisa de estar Com os fundos Da fé A confiança No poder de Deus O protegerá Dos dardos Inflamados Do maligno Meus queridos Diariamente Satanás Procura jogar Contra o cristão Diariamente Satanás Ele procura Levar o cristão A queda Os dardos Inflamados Do maligno São constantes Por isso Quando o cristão Está com o escudo Da fé Essa confiança No poder de Deus O protegerá Nada vai fazer Você desistir Nada vai fazer Você abandonar Porque você está Com o escudo Da fé Fidelidade A Cristo A sua fidelidade Não é A liderança A sua fidelidade Não é A pastores A sua fidelidade Não é A diáconos A sua fidelidade É a Cristo Se você é Fiel a Cristo Satanás Não vai conseguir Te derrubar Meus queridos Ainda Dentro Desta armadura Paulo está Dizendo Sobre o capacete A proteção Do cristão O capacete Da salvação É interessante Que o cristão Que tem certeza Da sua salvação Ele seja Se seguro E corajoso Para as batalhas Espirituais Nós não podemos Ter dúvidas Nós não podemos Ficar Achando Ah não sei Pode ser Eu não tenho Tanta certeza Assim Mas nós podemos Falar como o apóstolo Paulo um dia Falou Eu sei Quem tem o grito Estou bem certo Que ele é poderoso Para nos guardar De todo mal E mesmo não Satanás Não pode Derrubar Um cristão Segundo A sua salvação O capacete Protege o soldado Duma pedrada Protegiu o soldado Duma pedrada Protegiu o soldado Duma queda Quando nós vestimos O capacete Da salvação Satanás Não conseguirá Atingir Porque nós temos Esta certeza Absoluta Eu sei Quem tem o grito E estou bem certo Que ele é poderoso Para guardar O meu tesouro Até o dia final Meus irmãos E por fim Todos esses Essas armas Que faz parte Da armadura De Deus Todos esses elementos O cinto A coraza As botas E o escudo E o capacete São armas de defesa Mas Paulo conclui Dizendo Sobre a espada Do espírito A espada Do espírito Tanto serve Para se defender Como para atacar E Paulo fala Que a espada Do espírito É a palavra De Deus Usada Tanto para defesa Como para o ataque Meus irmãos Quando o cristão Está vestido Com a armadura Completa Satanás Não consegue Nada Contra O cristão Se você Está revestido Meu amado Irmão Irmã Da armadura De Deus Fique tranquilo Porque Satanás Nunca vai conseguir Destruir A sua vida A Bíblia diz Que aquele que pertence A Cristo O maligno Não lhe toca Meus irmãos E Paulo diz Ore E dependa De Deus Com toda Oração Em súplica Orando Em todo O tempo No espírito E para isso Vigiando Com toda Perseverança Em súplica Por todos Os santos Nossa batalha É diária Nós estamos Com uma guerra Espiritual O nosso inimigo É Satanás Satanás Tem Ele é assunto Ele tem o poder Juntado Ele faz o mal Uma das características Dele é a sua maldade Mas nós precisamos Tomar toda A armadura De Deus Para poder Resistir No dia Mal E depois De ter desvencido Tudo Permanecer Inabaláveis Meus irmãos Apóstolo Paulo Ele conclui Com a oração Por isso Nós precisamos Vigiar E orar Para que não Temos em tentação Nóximo sábado Teremos mais Uma vigília Em oração Começando As 21 horas Vamos terminar Minha noite Não fique em casa Na parede Vão 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 me orar Junto com o povo De Deus Junto com a família Cristã Vamos orar Juntos Clamar Vamos conseguir Mas juntos Somos mais do que Vencedores Em Cristo Jesus Por isso Diante dessa batalha Que é diária Tomar toda A armadura De Deus Que nós possamos Estar revestidos Desta armadura Para combater O nosso Para combater Contra o inimigo Para permanecemos Firmes No dia Tal Que Deus te abençoe Meu irmão Que Deus te abençoe Para que você Prossiga Nessa caminhada Que está Firme Nunca desanime Firme Jamais Desiste Porque Cristo Jamais desiste De você E Deus Os abençoe Eu gostaria Convidar a igreja A se colocar de pé Nós vamos orar Em favor Da família Dos irmãos Roberto E Cidade Família Alves Perderam O ente querido Hoje A partir das 20 horas O povo ia chegar Ali no Pelório E ter o tabacado Para amanhã Às 9 horas Da manhã Filho do Vanfredo Vanberg Ele já esteve Uma reunião Do nosso Grupo de oração De terça-feira O filho dele Estava retornando De Uberlândia E capotou o carro Próximo Chegando a Campinas E veio aparecendo Sabemos que Nesse momento Só Deus Para consolar O Deus Para dar força Para dar força Nós vamos orar Senhor Pai querido Quero colocar Diante do Senhor Pai Família Dos queridos Irmãos Roberto Cidária E os demais Estão sofrendo Pai Estão tristes Por essa morte Precoce Ó Pai A tua palavra Diz que o Senhor É o Deus De toda Consolação Nós não temos Palavras Mas o Senhor Pode Consolar Com a consolação Só o Senhor Sabe Consolar Consola esse Pai Essa mãe Estão Pai Com o coração Dormido O natural Da vida É os filhos Enterraram os pais Mas Ó Pai Pedimos Nesse momento Que o Senhor Vem Contra desses pais Para Aliviar Essa dor Dar o suporte Necessário Que eles Tanto precisam Agora Ó Pai Querido Mesmo Toda Família Alves Ó Pai Estão Dado Que nós Possamos Ó Pai Como igreja Abraçá-los Chorar juntos Ali Meu Deus Pedir o consolo Do Senhor Em teu nome Teu orto Em nome De Jesus Amém Pode ser Sentar Quero agradecer Os internados Que estão Acompanhando O público Ao vivo Deus abençoe Cada um De vocês José Mauro Avise Sobre o culto Por favor José Mauro Vai avisar Parece que surgiu Uma casa Então avise Terça-feira Agora Vamos ter O culto de oração Para o pastor Eu só sabia Meus irmãos Vamos ouvir o conselho Dramagosa Irmãos Fiquem Próximo A portão Da igreja E vamos indicar O caminho Para os irmãos Quem não sabe O pastor Eu vou vir a pé Buscar vocês Ok Quero agradecer Os irmãos Leões Internacionais Esse ministério Que eu acredito Muito Cresci Ouvindo meu pai Envolvido Com o ministério De Leone E meus tios Também Tenho Um tio Lá Em Sumaré Ele era de Garça Campo de Garça Agora está em Sumaré Trabalhando com Leões Perdi um tio Agora que era Presidente do Campo de Garça Não sei se o irmão Conheceu O Silvio O irmão Mateus Faleceu agora Em Maio E ele também Liderava Para eu por lá Então Minha família É envolvida E eu Acredito Porque Deus Tem Salvado Vidas Através Da instrumentalidade De cada um Dos irmãos Que tem semeado A boa palavra A palavra de Deus Em hotéis Em Quartéis Escolas Eu estava Um período Ano passado Período Sem ministério E como Meu pai Sempre quando tinha Reunião dos G2 Me levava Para as reuniões Eu peguei amizade Com o pessoal Do ponto de Guaricorã E quando eu mudei Para o passar Para Guaricorã O pessoal me ligou Quer ajudar A entregar Novo Testamento É Gente Eu não posso ser Agora entregar Posso? Está falando Vou E eu fui com eles Mesmo porque pastor Não pode Pastor já tem igreja Então Eu fui Um prazer Juntamente com dois irmãos O presidente do Campo Lá de Guaricorã Capitão Rocha E aquela região ali Entregamos Em cinco escolas Novo Testamento Aos não falavam Não Vocês já falaram Eu quero acompanhá-los aqui Mas uma escola Tem gente Eu tive que falar E entregamos Um carro Mesa E alegria Aqueles meninos Aquelas meninas Recebendo o Novo Testamento Como o irmão falou A palavra de Deus Jamais Não estará vazia Graças a Deus Pelo trabalho Que os irmãos Têm feito Ao redor Do mundo E agora mais precisamente Aqui na nossa região Do Cogia das Coisas Eu sei que há irmãos Na nossa igreja Que são sérios candidatos Vem irmão Mateus Não é irmão Mateus Podemos Eu estou aí Olhando E vendo Alguns sérios candidatos Que se tornaram Gideões E algumas irmãs Auxiliares Então Procure o irmão Mateus E juntamente com É o O vice-presidente Do campo O irmão Ele é zero Procure na porta Ele está ali Dando toda a atenção E não sei se os irmãos Concebem completo Para orar Porque vai ser entregue Na porta também Para orar Pelo Ministério Gideu Vamos ouvir as crianças Quero Orar Retirando a bênção Logo após Vamos ouvir as crianças E as crianças E após A mensagem musical Para as crianças Vamos ouvir as crianças Obrigado.